Então, família, esse é o primeiro episódio do nosso documentário, que é em comemoração ao aniversário de sete anos. A gente fez uma minissérie de sete episódios de sete minutos pra comemorar a BDA há sete anos. E, mano, é muito especial porque a gente conta vários bagulhos, a gente deu imagens exclusivas de coisas que nunca ninguém teve acesso, tá ligado? Resgatamos imagens do vlog do Alva, que é um bagulho, tipo, arqueológico na cena das batalhas, tá ligado? Lucão falou, Colossinho falou, GZ falou. A nossa equipe vai falar durante os episódios. Mano, acompanha aí, que esse bagulho tá insano. Parece você também, desilusão. Logo eu aí? Você assistiu esse episódio? Não, ainda não. Então assiste, presta atenção que esse bagulho tá surreal. Bora, família. Acesse lá no YouTube depois, tá, mano? Já tá lá, ó. O início da jornada. Até a última rima é o nome do documentário. Eita porra. EP1. Ah, não. Bem breve, mulher, mas muito breve. A gente tá com as promoções da BDA há sete anos aí. Vai ser a melhor situação do sistema da BDA. O que você espera da BDA há sete anos? Vai bater o martelo nessas próximas semanas aí. Você quer colocar os moleque novo que tá representando? Eu tô, tô por um, mano. Não faço a menor ideia do meu trio aí. A BDA há sete anos, mano, vai ser um grande divisor de muita coisa, tá ligado? O Lucão, ele me deu um direcionamento de um trio. Que eu, que eu, que eu fui aqui assim. Caralho. Será? O César, o Rocha, todo mundo que nós conseguimos chamar, nós vamos cantar, mano. Até o fim, tá ligado? Não pra ficar criando falsas esperanças, mas nós vamos atrás de todo mundo. Quando começarem a sair coisas sobre onde eu vou rimar, se eu vou rimar, onde o Barreto vai rimar, se ele vai rimar, onde o Jota vai rimar, se ele vai rimar, se a gente tá junto. Se a gente não tá. Se, quando começarem a sair essas coisas, pensem na gente, mano, tá ligado? Pensem que a gente acredita muito no que a gente tá fazendo, tá ligado? Não quero rimar pra sempre no trio do Guri, mano, também. As pessoas nos associam tanto, eu amo ele, tá no meu coração. Mas nós não vamos ser grudados, não, mano. Não faço trio, não ia fazer trio, tipo, com qualquer mano, tá ligado? Foi uma parada bem pensada, você sabe disso. Tem toda uma atmosfera, quando vai chegando mais próximo, tem uma atmosfera de... A Sete vai superar a três? Essa ideia do aniversário em comemoração a um ano de aldeia foi inspirada na batalha de trio do Tanque. Isso eu lembro, claro, assim, que a batalha do Tanque tinha feito uma batalha recente de trio, que levou o Thiago, que teve o Thiago do Orochi. E aí a gente pegou ele e decidiu fazer nosso aniversário numa batalha de trio. Todos nós a gente ainda se revezava pra sair do trampo e tudo mais, tá ligado? Pra ir pra lá. Então não foi diferente. Eu ainda trabalhava numa empresa separada da aldeia. E aí eu vim pós-expediente. Quando eu cheguei, já tinha uma fila enorme. A gente não esperava, tipo, chegar lá e ver fila pra entrar. Então foi meio tudo amador, assim. Cobrando dois reais a entrada de pista e cinco reais a entrada de camarote. Não tinha segurança, não tinha quem ficasse na portaria. E aí eu falei, não, eu fico lá, mano. O Giovanni já tava na portaria arrecadando e, tipo, colocando na blusa mesmo, porque eram várias notas de dois reais. Quando a gente viu, tinha mil pessoas dentro de uma casa que comportava 700 no máximo e mais mil de fora. Foi o aniversário mais especial das nossas vidas, porque ele deu o dimensionamento do que a gente era naquele momento, que a gente nem acreditava em nada. Com um ano de batalha, trazer o Coel, e o Coel ter falado que aquilo ali foi uma das melhores ou a melhor experiência dele com o evento de freestyle, foi, tipo, algo que despertou um bagulho assim. Falou, caralho, a gente fez algo grande. Então o que a gente passou ali no primeiro ano, a gente já falou, meu, a gente precisa de uma casa maior, a gente precisa de ter ali, talvez, seguranças, a gente precisa de um controle de acesso. E a gente foi, de dois anos, acreditando, e a gente sempre acredita que vai ser melhor, maior, mas foi um caos também, mano. O segundo ano de batalha é sempre o mais difícil de todas as organizações. A questão primária que mudou foi o tamanho da batalha, né? Nesse aniversário era ainda aquela organização, né? Todo mundo faz tudo. A questão de crescer, de não ter pessoas pra trabalhar pelo tamanho do crescimento e muita demanda, e tudo aquilo pra nós era novo, a gente não sabia o que era um hate. Foi o ano dos trios aleatórios, né, mano? A galera comenta isso, tipo, Fábio Brasa, BMO, Naui, teve você, Viro Viro e Z3, ia ser Cante, Christian e Nonô, né? Aí o Nonô não pôde ir, foi Major RD no lugar dele. Tipo, foi, mano, foi um ano bem diferente. Mas se não fosse equipe, Lucão, Colosso, Filmagem, todo mundo correndo, O.D. A gente não tinha feito isso daqui, os MCs da casa, os MCs brother nossos de fora pra vir. Toda essa questão do respeito que a gente tem em prol ao rap, né, mano? Que é o mais da hora, mano. A rapaziada não conseguia se movimentar no meio da casa. Do jeito que eles chegaram, só foi indo mais pra frente. Eu gosto de estar junto com a rapaziada, eu gosto de saber o que eles estão sentindo, de passar, ligar os moleque, e aí, Alva, Alva, e aí, mano, suave, como que você tá? Tá curtindo, mano? O que você espera de hoje? Porque eu acho que esse bagulho me alimenta, mano, acho que isso que faz eu subir no palco e trazer o que as pessoas gostam pra caralho, né, a vibe, mano, do bagulho. Eu acho que se não fosse por esses momentos de eu ter essa conexão com o público, eu acho que eu não seria esse cara. Tá ligado? Eu acho que tem muito disso, mano. Tipo, de eu saber chegar lá com a rapaziada, absorver o que eles têm pra passar e subir lá em cima e só devolver. A visão de todo mundo sobre a Batalha da Aldeia, que a organização tava rica, milionária, tava todo mundo navegando em mar de dinheiros e tava todo mundo bem. Eu tava destruído por dentro, tá ligado, mano? Aquele ano foi um ano muito complicado. Mas a gente sempre vibrou muito igual, porque a gente sempre quis que essa parada acontecesse. Vamos à Batalha de Rap! A Batalha da Aldeia! Eu quero, eu quero, né? Aê, vocês só podem chegar, certo? Boa noite, mano. Vou pedir licença pra todo mundo. Vocês já tiveram um sonho, tá ligado? Isso daqui pra nós é um sonho. A gente foi naquele evento de MMA, que a gente viu um octógono, uma estrutura toda de iluminação em volta. E a gente viu aquilo, eu olhei pra sua cara assim, eu falei, e aí, irmão? Vamos fazer um bagulho desse, mano. Ali eu atraí, né, mano? Pra nós aquilo, junto com você, né, mano? A gente atraiu essa parada juntos. E o Lucão e o Gezê em outro evento, atraindo outras paradas também. Teve um dia que a gente foi convidado um ano antes da BDA de três anos. Aí entramos, vimos o backdrop, assim, olhamos o logo da Massaclan, falamos, caralho, mano, imagina o logo da batalha ali. Só que eu lembro que a gente tava sentado ali no deck ali fora, sentado num degrauzão que tem lá, assim, e eu olhei pro Lucão, assim, e falei, nossa, mano, aqui é muito louco, né? Ele é, mano, muito louco. Falei, pô, mano, quanto que você acha que é pra fazer uma parada aqui, né? Ele me perguntou, eu lembro que eu achei um valor que, tipo, foi perto, mano. Quando a gente fez a primeira reunião, depois, pra falar de valores, a gente quase acertou, foi por pouco mesmo. E aí eu virei pra ele e falei, mano, escreve aí, mano. A gente vai fazer uma parada aqui. A gente conseguiu juntar a brisa que os caras plantou lá na áudio com a brisa que a gente plantou naquele evento de MMA e a gente... E no outro ano, era o aniversário de três anos e a gente tava na áudio. A gente vai realmente conseguir prosperar, vamos conseguir trazer melhoria pra todo mundo, mano. E, velho, a pandemia chegou cruelmente. decretamos quarentena aos 645 municípios do estado de São Paulo. Vi tudo que a rapaziada passou aí na pandemia. A gente não ia mais existir. A gente não ia mais existir. porque a gente acredita que esses documentários que a gente faz, mano, são registros importantes, mas a gente sempre almeja uma parada realmente contando e destrinchando várias paradas que ninguém sabe, tá ligado, mano? Então, isso, quem sabe, numa plataforma de streaming gigantesca aí no futuro próximo, a gente consiga absorver mais da história da Batalha da UDI e mais ainda dos MCs, tá ligado? Que esse documentário é mais pra mostrar o lado da organização e da história dos aniversários, tá ligado? E a gente pegou o depoimento dos 30 MCs, você chegou a dar depoimento? Dei, 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 dei. Você chegou a gravar? Sim, sim, sim. Foi o bagulho que nós gravamos aqui, inclusive, né? Isso. Não, então, sim, sim. Que bom que pegaram o registro. Então, a gente gravou os 30 MCs, a gente tá com um arquivo gigantesco. Pra quê? Se um dia a gente precisar de imagens, de depoimentos de artistas pra ir pra um streaming gigante, a gente vai ter, tá ligado, mano? Pra poder contar a nossa história, mostrar a realidade dos MCs. E esse documentário tem muita coisa ainda pra mostrar, gente. Vai mostrar o lado humano dos MCs, a gente não pode dar spoiler, mas vai mostrar uma parada sinistra, tá ligado? Não posso falar, gente. Não posso. Mas você se empolga, né? Mas vai sair essa semana mais um. É isso? Dia 11, né? Dia 11? É isso, essa semana. Daqui três dias, daqui três dias sai o episódio dois. Mas, galera, depois da live aqui, cola lá, assiste o episódio, curte, comenta lá, vim pela live do Samuel da Aldeia Cast, mano, tá ligado? Fortalece nós, mano, que esse documentário é muito importante pra nós aí, certo?